Mano, você acha que tem perigo da Nikon desaparecer como marca? Tenso. Fala galera, beleza? Estou aqui de volta, Heitor Perger aqui pra trazer alguns questionamentos que vocês fizeram nos meus vídeos e eu não consegui responder a tempo. Hoje eu vou apresentar algumas respostas ao seu questionamento. Então vamos pra primeira pergunta aqui do Mike Cristialli. Quanto devo cobrar para fotografar um imóvel? Olha, eu já respondi isso, inclusive você pode dar uma olhada no vídeo que eu estou deixando aqui em cima que eu falo sobre a construção dos meus preços. Atualmente eu cobro pelo menos R$50 por fotografia pra fazer a minha melhor técnica do Flambient e com um mínimo de 10 fotografias por imóvel. Então eu estipulei esse mínimo que é, por exemplo, a minha fotografia de um imóvel parte de R$500. E aí a partir disso eu posso adicionar fotografia com drone, filmagem interna, externa e tudo isso vai agregando valor. Mas é difícil de falar de valor específico porque isso varia muito de região pra região, varia muito da qualidade do seu trabalho, varia muito da experiência, do seu nome que você já tem no mercado. Então você tem que definir isso, eu sei, não é fácil ouvir isso, mas você tem que ir na tentativa e ir. Mas é uma boa base pra começar, eu diria cobrar R$20 por fotografia, eu acho que é um preço razoável, não é tão alto, não é tão baixo, acho razoável. O Fabiano Gomes perguntou, Comprei um higrômetro desses, mas ele não marca direito, é preciso fazer algum tipo de calibragem? O higrômetro é o que mede a umidade do ar. O que eu comprei, o branquinho, assim, que tem no Mercado Livre, bem baratinho, não precisa de calibragem, ele leva um tempinho pra, se você troca de um ambiente pro outro, pra ele aparecer lá a medição, mas ele já vem calibrado. Em tese não precisei fazer nenhum tipo de ajuste. O Eduardo Neto me perguntou se vale a pena comprar uma D700 por R$1950. O obturador já foi trocado, com 450 mil cliques, e agora já está com 150 mil cliques. Olha, eu acho que vale a pena, eu acho que a D700 é uma câmera muito capaz hoje em dia ainda, eu tenho uma, eu gosto muito da qualidade dela, das cores, ela tem uma reprodução muito bonita das cores, e ela é 12 megapixels, que eu acho que pra maioria das fotografias é suficiente, eu utilizo ela bastante pra esportes, se você comprar um grip dela ali e colocar 6 pilhas, ou 8, não tenho certeza agora, ela dispara em até 8 quadros por segundo, então ela é bem rápida, sensor full frame, capacidade de ISO razoável, não é super capacidade de ISO, porque ela já é mais antiga, mas é uma excelente câmera, não tenho a melhor dúvida. Eu acho que por esse preço, R$1950, vale a pena. E se foi trocado certinho todo o obturador, se está tudo ok, tem que testar, né? Eu acho que vale a pena sim, uma ótima câmera. O Renatinho Adventure está perguntando, que gimbal que eu recomendaria para uma Nikon D3400? Olha, eu já fiz review de vários gimbals da Feiyu Tech, eu gosto muito deles, eu já fiz o review do G6 Plus e do G6 Max, o G6 Plus eu acredito que não suporte a Nikon D3400, ela suporta apenas mirrorless menorzinho. O G6 Max já suporta, mas é meio no limite, assim. O mais indicado é você pegar um AK2000, que é um gimbal de porte médio que vai suportar bem a sua câmera e não é tão caro. A AK2000 da Feiyu Tech, dá uma olhada. O NemPence perguntou, Heitor, por acaso tem como ter fungo em câmera digital? Claro que tem. O fungo pode aparecer em qualquer tipo de superfície, principalmente em vidro fechado, se ele ficar em local úmido, sem luz, pode criar fungo, inclusive na sua câmera digital, não tenho a menor dúvida. Eu acho que até na lente aqui do celular pode criar fungo. Claro que sim. Então você sempre tem que ter os seus equipamentos bem armazenados. Isso é muito importante, tem que deixar numa caixa bem iluminada, com pouca umidade. Isso que é fundamental. Pegando um pouco de luz, não luz direta, só luz, assim, luz do sol aparecendo de vez em quando, reflexo dela, já é o suficiente para você evitar de ter fungos nos seus equipamentos. A G Rodrigues perguntou se eu já vendi a 70300 AFS VR. Já vendi, é uma ótima lente, sinto muita falta dela. Acho que hoje em dia eu não venderia mais, não. Eu gostava muito daquela lente. A Emily Rocha me perguntou, você acha que usar a Z6 para fotografia seria ruim pelo fato de ter que ter o conversor de lentes F-mount? Com certeza não. A Z6 é perfeita para fotografia, mesmo se você utilizar lentes do Mount F, que é do Mount DSLR. Tem o adaptador ali que vai entre a lente e a Z6, que é perfeito. É como se você estivesse utilizando a lente numa DSLR. Você não tem, basicamente, nenhuma perda de qualidade de imagem. Você tem perda zero, porque ele simplesmente não tem nenhum vidro dentro, e ele só distancia o início da lente até o sensor. Deixando, basicamente, o mesmo espaço que teria na DSLR. O que talvez você perca um pouquinho é em velocidade de foco, mas, sinceramente, eu nem percebi isso. Eu ainda não testei ela em fotografia de esportes, mas, para uso normal, eu nem percebi em questão de velocidade de foco. Vou ter que testar isso ainda. O Gerson Lima perguntou o seguinte, se tivesse começado hoje, você ainda optaria por Nikon, já sabendo que ela não trabalha mais no Brasil? Provavelmente não. Eu acho que não é a escolha mais sensata, para começar. Mas, a Nikon tem ótimas opções de câmera de entrada. Ela tem câmeras bem baratas de entrada, que são bem capazes. A linha 5000 da Nikon, eu gosto muito. Tanto para fotografia, quanto para vídeo, ela tem bastante qualidade, tem telinha que gira. Então, talvez, ela me tentasse novamente. Mas, eu acho que seria muito mais provável que eu fosse para a Canon, porque a Sony, ainda para começar, é bem cara. E a Canon tem também câmeras mais antigas, como uma SL2, por exemplo, que é uma excelente câmera, tanto para fotografia, quanto para vídeo, com preços muito convidativos. Então, é difícil falar, depende muito do valor que eu teria para investir. E quando você está começando, você não pensa em ser profissional. Você compra só com a primeira câmera, sem pensar em trabalhar com fotografia. Então, é difícil falar isso a partir da posição que eu estou agora, né? Mas, se eu começasse hoje com o meu conhecimento atual, olha, eu acho que eu iria pegar uma Canon R5, né? Eu acho que seria isso mesmo. O Mário Marim perguntou, você tem algumas dicas para conseguir lentes da Nikon mais baratas? Tenho. Você pesquisar na OLX. Eu, diariamente, talvez não todo dia, mas toda semana, sem dúvida, eu olho o que está anunciado na OLX, e eu vejo se tem boas promoções. Volta e meia, aparece umas promoções, pessoal vendendo bem barato, e é uma ótima oportunidade para você comprar uma excelente lente da Nikon por um preço muito bom. Comprar novo é difícil, é complicado, tem algumas lojas muito interessantes como a Brasil Box, mas, claro, os preços são altos, não tenha a menor dúvida. E a melhor opção para quem está começando, quem está com grana curta, é comprar usado na OLX, no Mercado Livre, e eu sempre dou preferência por pesquisar na minha região. Eu ponho ali, estado de Santa Catarina, e aí até, sim, em outra cidade, eu vou lá dar uma olhada na lente, mas eu evito de comprar de outras regiões, porque eu não posso pegar lente, não posso testar. Eu tenho um pouquinho de medo, sou um pouco receoso quanto a comprar, principalmente lentes de outras regiões. O Igor Pizzani perguntou, Nikon D5100 por R$1.000, vale a pena? Ela faz 1080p, 30 fps. Olha, eu já tive uma D5200 e uma D5300. A D5100 eu não tive. Eu lembro já que com a D5200 eu já fazia 60 fps em 1080p. Eu acho que vale a pena, se você está comprando ela para vídeo principalmente, você ter pelo menos a opção de 60p, porque ela vai te dar a possibilidade de você desacelerar o seu vídeo para 40% se você exportar em 24 frames por segundo. Que é um negócio muito legal, que vai dar uma câmera lenta bem interessante, que você não vai conseguir com 1080p, 30 fps. Então, dá uma pesquisada, esse preço está muito bom, R$1.000 é bem barato mesmo. Se você não tem como investir mais, eu acho que é uma ótima opção. Mas assim, se você realmente está pensando em vídeo, eu tenho dificuldade de recomendar a Nikon exatamente pelo autofoco. O autofoco no vídeo das DSLRs da Nikon é muito ruim, com exceção da D780, que é uma câmera recentemente lançada. Talvez seja mais interessante você pegar uma Canon SL2 que faz 1080p, 60 fps, e não é muito mais cara que isso. E vai ter um autofoco com dual pixel AF, que é bem melhor. O Zankopper perguntou, a Z5 vai vir com dois cartões, será? É só especulação nesse momento, então, sugerindo que a Z5 seria a mirrorless full frame de entrada da marca, então, ela estaria abaixo da Z6, e, assim, eu acho difícil que venha com dois slots de cartão, mas quem sabe, pode ser que venha com dois SDs, pode ser. O Rui Andrade perguntou, reparei que você usa o Well Bracket nela, onde você comprou ele? O Well Bracket é essa parte de metal vermelha que eu deixo ao redor da câmera, que é exatamente para você poder sair da fotografia horizontal para a fotografia vertical sem mexer seu tripé. Você só troca a posição da câmera ali, e aí você não tem que virar o ball head para o lado e desequilibrar o seu tripé, o que tira a estabilidade dele. Eu comprei este, na verdade, eu ganhei esse Well Bracket da Banggood. Dá uma pesquisada, Banggood, eles têm muitos equipamentos para fotografia de excelente qualidade que realmente você não encontra aqui no Brasil, com preços muito bons. Vale a pena, eu recomendo. O Pedro Dante fez uma pergunta aqui complexa. Mano, você acha que tem perigo da Nikon desaparecer como marca? Cara, eu acho que tem perigo sim, cara. Toda marca pode desaparecer um dia e pode acontecer. Assim, principalmente depois desse lançamento de 9 de julho, que é o dia da Canon agora, mundialmente, como estão brincando. É bem possível, claro que é. Se a marca começar a ficar para trás nos lançamentos, no que ela oferece, ela pode desaparecer, não tenho a menor dúvida. Mas eu não acho que a Nikon hoje em dia está para trás no mercado. Eu acho que a Nikon tem câmeras muito capazes e a gente brasileiro tem problemas com a Nikon porque ela não está fisicamente aqui no Brasil, não tem uma assistência da Nikon aqui no Brasil, você não tem a garantia da Nikon aqui no Brasil, então isso dificulta muito. Mas em outros países a Nikon ainda é muito forte, muito presente e tem câmeras muito capazes. Não sei, eu realmente não sei se ela vai desaparecer, eu acho que tem um certo risco e eu acho realmente que se ela desaparecer os nossos equipamentos podem desvalorizar porque vai ter mais dificuldade de você encontrar peças, de você ter o equipamento atualizado para as novas tecnologias, então é um risco, mas é um risco também para a Canon, é um risco também para a Sony, para qualquer outra marca. A Cláudia do Nascimento fez uma pergunta interessante, quando o artista faz o upload em um desses sites, ela está se referindo ao Shutterstock, a esses sites de estoque fotógrafo, a arte continua sendo propriedade dele ou passa a ser da loja? Uma mesma arte pode ser utilizada em vários sites ou mesmo em exposições? Obrigado. Você pode fazer várias vendas da mesma fotografia, eu tenho uma fotografia que eu já vim de mais de mil vezes e ela está em milhares de sites pelo mundo. A pessoa que compra essa fotografia não precisa dar os direitos autorais ao fotógrafo, ela não precisa botar que essa foto que está lá no site dela, que ela comprou na Shutterstock, é minha, que é do Heitor Perga, não tem essa necessidade, por mais que algumas pessoas façam isso mesmo assim. Mas a fotografia continua sendo minha, a partir do momento, por exemplo, que eu retiro ela do site, ela para de ser vendida. Então, eu tenho os direitos autorais sobre a foto, mas quando eu faço upload para o Shutterstock, eu abro mão de que as publicações com a minha fotografia sejam remetidas à minha pessoa, certo? Então, isso é complicado, por exemplo, eu tive uma fotografia minha que foi capa de um artigo da revista Forbes, que é uma revista super famosa, e não aparece meu nome lá, só aparece a fotografia, certo? Aparece só Shutterstock, e a fotografia foi obtida lá. Então, isso é um pouco chato, né? Não é o ideal, eu gostaria que aparecesse meu nome lá, mas não é o que acontece. Quanto a exposições de arte, não, isso não é permitido pela Shutterstock, o uso é simplesmente comercial, que pode ser utilizado em sites e afins. O Erlison Lacerda perguntou se eu sei o que é esta marca vermelha nas câmeras Nikon. Eu acho que ele está se referindo a isso aqui, né? Isso aqui. essa marca vermelha é só um design, só estética. Parte do branding da Nikon, esse detalhe vermelho, só isso mesmo, não tem função nenhuma. O Luciano Oliveira perguntou, Heitor, a Z6 é compatível com o FeioTec AK-2000? Eu nunca utilizei o AK-2000, eu só ouvi falar dele, mas eu não consigo parear a Nikon com os gimbals da FeioTec. Não sei porquê. Eu até tinha que entrar em contato com eles, eu vou ver se eu tiro um tempinho para ver se eles conseguem me ajudar, porque em tese tem cabo lá para a Nikon, só que eu não consigo parear a Nikon com o FeioTec. Eu vou me informar sobre isso. Honey Adib perguntou, Heitor, qual editor de fotos tu usa? Valeu. Editor de fotos, eu uso tudo da linha Adobe, eu tenho assinatura mensal com todos os programas da Adobe, pago uma facada lá, R$224 por mês, com Lightroom, Photoshop, Premiere, After Effects, esses quatro são os que eu mais utilizo. Mas se você só quer assinatura de fotografia, você consegue isso bem mais barato. acho que a assinatura de fotografia está uns R$40 por mês. Vale a pena, porque aí você pega todas as atualizações. Não vale a pena baixar a Pirata, não. O João Carlos pediu para eu fazer o review da D780, eu gostaria muito de fazer, não tenho nenhuma aqui comigo, se você tiver, manda aí que a gente avalia. O Almir perguntou, ele falou que ele tem uma D3200 e quer gastar um pouquinho mais, ter uma câmera melhor. Ele está pensando ou a D7500 ou a D750. Eu acho que para a maioria dos casos eu recomendaria a D750. A D7500 é quase a flagship, a melhor câmera cropada da Nikon, ela só perde para a D500, mas ela é uma câmera cropada, ela não vai ter tanta capacidade de desfoque, tanta capacidade de ISO alto. A D750, por mais que seja uma câmera um pouco mais antiga, eu acho mais robusta, mais capaz. você vai ter acesso às lentes full frame com cobertura total do sensor. Eu acho que já que você vai gastar assim, vale mais a pena ir para uma D750. A Jô Silva perguntou, mestre, vale a pena comprar ela só para foto? Ele se refere a Nikon Z6 e vale sim, eu acho que sim. Se você tem, por exemplo, uma D750, você tem uma D610, D600 ou qualquer câmera cropada DSLR da Nikon, você vai sentir o upgrade, sem dúvida, principalmente no foco, o fato de ela focar no olho e no rosto ajuda muito a sua composição, você tem que se preocupar muito pouco com o foco, isso é uma grande vantagem sobre outras câmeras da Nikon. Eu acho que foi uma evolução, claro que em termos de bateria, eu recomendo você ter pelo menos duas, porque vai gastar mais bateria do que você gastaria com a sua DSLR, isso é certo. Bom pessoal, por hoje era isso que eu tinha para passar para vocês de perguntas, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo, valeu!